A viola tá chorando, tá sentida, tá danada de emoção, acabou-se virgulina, acabou-se Lampião, junto com Maria Bonita, seu amor, nas quebradas do sertão, hoje é o capítulo 75. Pois é, Lampião tava por baixo, viu? Lampião tava de baixo astral. Tava com depressão, né? Tava com depressão, mas muito violento, hein? E muito ódio, né? Muito ódio, vingança. E o Tenente Macedo. Foi embora. Chegou em Salvador. Foi. Falou que tinha acabado com a raça e os cangaceiros. Acabei com a raça de Lampião. Agora Lampião queria provar o contrário. Os sócios dele tão tudo branquinho, com milho, cacamito, pururubu. Depois do raço da Catarina que ele aprontou mesmo. Agora Lampião disse, ah, Tenente, eu morri, tu vai ver o que é bom pra torcer agora. Ih, tinha que dizer que tava vivo, mano. Tava vivo. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando. Os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. É, e foi nas proximidades de Palmeira dos Índios, Alagoas. Sim, Mano Novo. Que apareceu na época. Sim. Um fotógrafo. Um fotógrafo. Quereram registrar os feitos de Lampião. Ah. Para uma revista famosa. Ah, é, é. Da época, né? Da época, né? E Lampião queria mais aparecer. Ah, eu queria aparecer pro Getúlio, o Vap e esse Tenente Macente pra... Não morri, não. Não morri, não. Tu é vivo. Agora, ninguém na comunidade cangaceira conhecia ou tinha visto uma máquina fotográfica. Ah, ninguém nunca tinha visto, né? É verdade. Ah. Fotógrafo preparou a turma. Preparou a turma. Preparou a câmera. A câmera. Para tirar o retrato de alguns cangaceiros ali arrumados. O lambi-lambi. Inclusive o chefe Lampião. Inclusive o Lampião. É, o fotógrafo. Ah. Desembanha a máquina. A máquina. Coloca a máquina no tripé. No tripé. E deixa lugar reservado. Sim. Entre os cangaceiros. Ah. E clique. E clique. O fotógrafo corre para o meio da turma. Sim. Só que a cambada dos cangaceiros foge, mano velho. Ah, é? Quando o cara correu pra ir se juntar. Comendo da súbita carreira. do fotógrafo. Quando o cara correu em direção aos cangaceiros. Os cangaceiros sumiram do mato. Se ele correu. O fotógrafo se admira. Ah, é? Mas que diabo é isso? Que vocês todos correram. Que isso o degrada. E Lampião todo desconfiado explica. Explica. Ora. Ora. Se tu que é o domo da máquina, correu com medo, ó, ralina. Eu quero é pedra pra aquele carro. Me quer aqui, rapaz. Quem tá pensando o quê. Acho que Lampião já com medo, né, tá? Com medo, acismado. A cismado. O cara vai bater uma foda. Sai e corre. Sai Correndo em direção, os caras correram também Volte já Sai Lampião Mas aconteceu isso mesmo no novo Mas é de vero, Manovel Está aqui nos Alfarrabios Está na pesquisa, na biografia do Lampião Na biografia, Manovel Tanta verdade Que no povoado de Carro Quebrado Carro Quebrado Depois desse episódio da fotografia Da carreira dos cabas da degrada Carro Quebrado é perto de Juazeiro da Bahia Lampião Tem até hoje esse lugar lá Lampião sangrou todo o destacamento policial Com punhal agudíssimo De setenta e oito centímetros de lâmina Ele sangrou todo o destacamento policial E Lampião ainda comentou Não sei porque os homens corados Ficam todos brancos na minha frente Era sangue, era gozador Não sei porque todos os homens corados Ficam brancos E ele sangrou todo o destacamento Com punhal Pois é Olha o tamanho do punhal Mesmo do novo? Meu Deus do céu De setenta e oito centímetros de lâmina Afimou punhal agudíssimo da gota serena Os homens ficam corados Ficam todos brancos os corados Quando me vem? Na minha frente Mas era sanguinário demais Mas ainda tirou né Tirou uma né Ainda frescou né Ainda frescou coitado Dos homens que morreram A caminho de Chorrochó Chorrochó na Bahia E Barro Vermelho Diga Lampião trucidou dezenas de operários Que trabalhavam na construção da estrada de rodagem Foi é Objeto permanente do seu ódio Ele odiava a estrada de rodagem E de trem também Linha de trem e estrada de rodagem Meu Deus do céu Não falasse perto de Lampião né E explicou Lampião Explicou Já avisei que não quero aqui esse negócio de estrada Rodagem Só serve pra botar macaco atrás de mim Tá vendo aí? Era o ódio dele Ódio de linha de rodadavia e ferrovia É verdade O rei do cangaço Pois é mano velho Ele trucidou Trucidou Dezenas de operários coitados Os operários Que trabalhavam na construção da estrada de rodagem Só pra apavorar né Era pra temer ou não o Lampião Por isso que eu digo hein Durante vinte e três anos Meu Deus do céu Foi o governador do Nordeste O imperador do sertão Não é verdade mano novo? Que império hein mano velho Meu Deus do céu E amanhã No capítulo setenta e seis Será que ele vai Degolar mais gente? Meu Deus do céu Será que ele vai sangrar com seu punhal de setenta e tantos centímetros? Será que ele vai atrocidar Operários de estradas de rodagem de ferrovia? Chega Lampião Chega Chega Que mais que é isso Lampião Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando Os primeiros raios solares lá na serra apontando A vacada tá no pasto trancada lá no curral A bezerrada tava errando A bezerrada tava errando A bezerrada tá no pasto trancada lá 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 no pasto trancada